Oi pessoal, do canal. Oi Maria. De quem que é o aniversário? Da Maria. É da Maria? Quantos anos a Maria tá fazendo? Dois aninhos. Dois anos? Que legal. E a Sara tem esse aqui. A Sara tem dois anos também. E essa aqui também é a Sara. E essa menina e essa Sarinha. Qual que é a Sarinha? Essa. Essa aí? Essa é a Esther. E essa? E essa bebezinha. E essa menina? Essa é a Maria, né? Maria. E essa aqui? E essa? E essa bebezinha. Bebe Reine. Bebe Reine. Bebe Reine. Não. Bebe Reine. Bebe Reine. Que legal. E hoje a Maria Esther está comemorando o aniversário da Maria. Maria que está fazendo dois anos. Então, pessoal, a Maria Esther fez um bolinho, né Maria Esther? Não, a mamãe. Fui a mamãe? Então, a mamãe fez um bolinho de aniversário pra Marinha. Marinha, que é essa aqui. Papai, peraí. Eu vou ser aqui porque eu saí. É? Põe mais pra frente. Aí, não. Aí não tá legal, Maria Esther. Põe do lado aí. Aqui, né? Isso. Tá bom. Então, pessoal, hoje é o aniversário da Maria. Maria. Ah, não. Papai, eu vou descer aqui, ó. Porque eu vou sair daqui, ó. Tá bom. Tá bom. Não, papai. Desce assim, ó. Maria Esther. Manda um abraço pro pessoal do canal. Olha aqui. Olha aqui, meu amor. Tá bom. Já chega. Tá ótimo. Manda um alô pessoal do canal. Pessoal do canal. De quem que é o aniversário? Não sei o que eu tô falando. Você não sabe o que que você tá falando? Mãe, eu sou bebezinha. Você é bebezinha? Aham, eu vou ficar gandona porque eu vou filar a mamãe. Ah. Eu vou virar mamãe. Você vai virar mamãe? É, eu vou virar. Mas você é só daqui quando você tiver 25 anos. Ainda vai demorar. Mamãe, eu já vou, eu já tô crescendo, uai. Eu já tô crescendo. Você já tá crescendo? Quantos anos você tem, Maria Esther? Eu tenho dois. Ah, fala seu nome pro pessoal do canal. Do canal. Fala seu nome pra eles. Não, eu não tô. Qual que é o seu nome? O que que é isso aí, Maria Esther? Que tem esses bichinhos aqui. O que que é isso aí? Hã? Como é que é o nome do bolo? Bolo de quê? Bolo de sacalate. Pra quem que é o bolo? Isso aí. Pra quem que é o bolo? Hein? O bolo é pra Marinha? Você tem que dar na boquinha da Marinha. Olha lá, Marinha Esther. Marinha Esther. Dá na boca da Marinha. Ela é aniversariante. Dá na boca da Marinha. Então, vamos comemorar o aniversário da Marinha. A Marinha que está fazendo dois anos. Não é, Marinha Esther? Põe aqui. Oi? Põe aqui. Pera aí que eu... Vamos pôr fogo nas velinhas? Vamos? Vamos agora. Eu não posso chegar nela porque ela é boa em mim. Ah, você não quer chegar perto do bolo que você falou? Não, eu quero sair daqui. Não, fica aí. Fica aí, meu amor. Fica lá. Não vai estourar, não. Fica lá. Não. Vai não. Não. Olha lá. É agora. Parabéns pra você, nessa data querida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, parabéns pra você. Viva a Marinha. É big, é big, é big. É hora, é hora, é hora. Marinha, Marinha. E agora a Marinha vai... Comer. Não, vai partir o bolinho pra dar pra Marinha. Pra Marinha. Eu vou pegar esse negócio e esse negócio? Hum. Pode pegar esse negócio e esse negócio? Pode, pode dar pra Marinha. Mas eu vou pegar duas. Você vai pegar duas? Oi. E temos... É, a pedra de zela. E a Sara, a Sara trouxe um presente pra Marinha, pô. É essa aqui, ó. Ê, irmãzinha. Aí, Sara, dá o presentinho pra Marinha, dá? Já sabe. Ê, deixa a Sara dar o presente pra eles. E essa aqui é a Sara. Segura aqui. A Sara é a irmãzinha da Marinha e Estér. Olha aí. A Sarinha tem dois anos e a Marinha e a Marinha e a Marinha vai fazer quatro aninhos. Né, Marinha e a Marinha. E essa aqui é aniversariante, Marinha. Marinha. Ê, que parabéns, linda. Parabéns. Uhul. Uhul. Vamos cantar o parabéns? Que lindo. Parabéns pra você. Nessa data querida. Felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Que lindo esse parabéns, Maricê. Agora vai pegar uma faca. Mamãe, aqui. Olha, que legal. Oi. Segura a bonequinha. É que a mamãe segura ela aqui. É a mamãe segura. Mamãe, segura. Espera aí. A mamãe segura. Mamãe. Oi. Ah, e o que é? O esmalte é o presente? Não, é esse aqui, ó. Esse aqui é o esmalte da Frozen. E agora a Maricê vai partir o bolo. É. Não, o papai vai partir, porque a faca é... A criança não pode pegar em faca. Isso. A faca não é própria pra bolo, mas... Tem uns pratinhos, amor, lá dentro da sacolinha lá. Perto do chiqueirinho. Ixi, que legal. Quem é no bolo? Hum, deixa eu ver. Olha, ficou legal. A Sara já tá comendo o bolo tudo. Tá gostoso? Tá gostoso? Tá? E chegou os pratinhos. E vamos pôr o bolo. Vamos repartir o bolo. Mais uma. Mais uma, Sara. Vocês estão enfeitando o bolo. Você vai comer também, mamãe? Vou. Então, mamãe, pode? Pode comer. Hum. Ai, é esse. É o pratinho? É o pratinho. Agora o papai vai cortar o bolo. Ó, o papai vai cortar o bolo. É. Agora o papai vai cortar o bolinho. Mamãe, toma. Tá. Deixa eu mover. Vamos ver. Papai não é... Eu quero ler esse aqui, esse aqui e esse aqui. Papai não sabe cortar muito bem o bolo, não, mas... Papai! Você quer um? Papai, eu quero ler esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Você quer tudo, meu amor. Papai. Aqui, ó. E esse aqui. Um pedacinho. Maricê, não pega com a mão, não, meu amor. Hum, hum. Não, papai vai pegar com a colher, tá? É, não pode, Maricê. Mais um pedacinho. Despedaçou. Ai, ai, ai. É tudo no improviso. Só pra fazer a alegria das crianças. Aqui. E aí, pode comer esse negócio? Pode. Ei. Ei, o papaizinho vai apagar. O bolo, tá bom. Pode comer lá na sala? Depois, né? Depois, tá? A gente tá gravando. Pronto, está distribuído o bolo. Chega, vem pra cá, Maricê. Parece ser pros amiguinhos. Uai, o meu bolo, Sara, tá parando. Eu vou pôr aqui, ó. Pra quem não sabe, a Maricê é mineira. A Sara é mineira. Por isso que tem um sotaque uai. Isso. Né, mineirinha? Mineirinhas. É da sala, né? Olha pra câmera, vamos agradecer o povo? Vamos? Vamos agradecer. Vamos agradecer o pessoal do canal? Hum, que delícia. Maricê. Maricê. Olha, papai. Vamos agradecer o pessoal do canal? Vamos? Não quero. Por que que você não quer, meu amor? Você quer que continue o vídeo? Uhum. Ah. Come. Agora eu vou pegar uma colher pra vocês comerem, tá? É, pode comer lá na sala, agora? Isso, daqui a pouquinho. Você... Papai foi pegar a colherzinha. E pode passar esse negócio? O batonzinho? Uhum. Depois, né? Você vai comer agora? Né? Eu vou passar na boneca. Ah, você vai passar na boneca? Não. Então pega ela. Pega ela e mostra aqui pro pessoal que você vai passar nela. Tá bom. Pega a bonequinha e coloca aqui. E não é colher. É garfo. Pega a sarinha. Lá tem as colherzinhas, amor. O saquinho, amor. Maricê. Olha cá, a Maricê está pondo... Vem cá, Maricê. Maricê, chega pra cá pro pessoal ver. Hum, a Maricê está pondo... Maricê, chega pra cá pro pessoal ver. Vem cá. Vem cá. Vê que você está marquinhando a bonequinha. A bonequinha ganhou de presente um batonzinho, né? O que pega a branquinha? Hum, gente, mas ficaram lindas. Não, você não quer? Que lindas. Hum, tá gostoso. Bolinho tá gostoso, tá gostosinho. É, pessoal. Foi simples, mas foi de coração. Ficou a decoraçãozinha do jeito que elas queriam. Mamãe, agora é aqui. Né? Maricê, fala tchau, pessoal. Fala tchau, Sarinha. Para as amiguinhas, para os amiguinhos. Tchau. Tchau. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o primeiro vídeo da Maricê em relação ao aniversário. É. Ela pediu esse aniversário pra Marinha. E a gente fez com muito amor e caro. Toma, uma bonitinha. Isso. Espero que vocês tenham gostado. Manda beijo, Sarinha. Beijo. Tchau. Manda beijo, Sarinha. Até a próxima. Maricê, beijo. Manda beijo, Maricê. 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 Maricê.